A CIDADE NO BRASIL 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 Razer, eu disse isso logo assim que instalei o jogo Pensei, fogo, longe vão os tempos em que se faziam portos brinhosos Tipo Mesmo a ass, não vou dizer a asneira Mesmo que se lixe como a cap Quando fazia há uns anos atrás As editoras japonesas Pá, mete isso Mete isso a dar o rato e o teclado E siga Os gajos preocuparam-se de ter as opções gráficas A jogabilidade Uma heresia do caraço estar a jogar com um comando De Xbox No jogo de Playstation Mas podem configurar o DualShock e o DualSense Para jogarem E não Este jogo não evoluiceu nada O gajos até estou a dar O jogo também só tem 3 anos Caraca, 2018 Vai, ainda mal entramos em 2022 Tem 3 anos Quer dizer, um jogo com 3 anos Se tivesse envelhecido Jesus Iam jogar com teclinhas Iam jogar com teclinhas Ai, como que caraças Pá, eu não sei se vocês dá para ver daí Mas o machado está com os talhos As runas e aqueles efeitos todos Estão brutais É, eu era para fazer uma piada hoje Mas depois o pessoal não percebia lá no Twitter Que era O God of War é o novo Among Us Portanto é o É o novo Gotti 2022 de 2018 Negos, uma coisa E para mim Este jogo no PC Não tem recebido hype nenhum O pessoal sabe Ok, vai-se ir para PC Está-se bem Mas eu não tenho vindo de ninguém Está tudo que as sanguias do Elden Ring O caraças Vai-se ir para o mês que vem E digo-lhes uma coisa Obviamente com tanto jogo O pessoal tem que O pessoal tem que escolher bem O que é que vai comprar Não é? Para o próximo mês sobretudo O que? O que? Mas Quem não colocar o jogo numa shortlist De jogos a adquirir e eu jogar Não sabe o que é que está a perder Tenho pena dessas pessoas Portanto Está a vender mais como Monster Hunter no Steam Mas oh Seixas Lembrando que o Monster Hunter também é um port Não é? Vai, é possível Não sei se há mais fãs de God of War Ou Monster Hunter também Não vamos comparar por aí Mas Não é um exclusivo PC Sabe o que é que se passa? O botão A para me esquivar Não me... Não me está a agradar muito Normalmente é o B Sempre o que é que há no B Eu não faço nada Oh Oh Home Precisa de Energia Boa Energia Então puto és pequenino passa lá para baixo vai lá Vamos olhar para cima Pronto E agora Ah já me lembro Tenho que fazer o gajo subir Só que agora tenho que colocar naquilo Ah o que é que há aqui? Oi Espera ai Oi Ele não pode usar mais Nós podemos Sacana Salteador das arcas Boa que vai Tchau Precisa de Energia meu Como é que se recuperava energia nisto? Já não me recordo Onde você vai? Acho que é essa Mais uma cena Isto é para voltar para trás Isto é para voltar para trás não é? Isto era se eu quisesse saltar para trás não Não Lá estou eu com aquele novo vício que é Vejo que calhar todos os quentinhos e o caralho Está quieto é avançável Não dá Está a correr bem ou não? Ainda seremos Não tenho aqui grande noção no No obeste Eu... 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 Mind... ... Quem? O... ... ... ... ... ... ... ... ... Não vamos comer a carne. Como é que era? Já não vai. Caraças. Tudo bem. Espara. Bora, bora, bora. Bora vai. Toma. Uns pontos fracos talvez. Ali. Não. 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 Eu não. Não vou lá. O gajo é muito grande. Vai puto. Vai, dá-lhe a seta no rabo. Eu vou lá. Não é que vai. Eu vou lá. É bem forte. Ele vai. Ele vai. Não. Não. Eu vou dar uma voltada que eu leve. O gajo acerta mesmo para o sítio onde a gente aponta, não é tipo reta. A gente aponta, não é tipo reta. É pedra. Tenho a ideia que na runa era o ponto fraco. Era o ponto fraco dele. Preciso mesmo de energia. Levo um pilão e vou embora. Está por zero. Calma. Eu não vou por cima do gajo, eu estou por cima do caralho. Eu estou por cima do gajo. Vai poder. Eu estou por cima do gajo. Eu vou pra você. O puto quando começou a disparar para o gajo, o gajo virou-se. Esta é a afistar malta. É onde você chegou! Eu acho que vou te dar! Você é nada para mim! Cara, olhe para mim! Olhe para mim, cara! Cara, olhe para mim! Nós fizemos isso. Você não está pronta. O que? Estás sério? Eu encontrei o gajo. Eu me provei! Como eu não estou pronta? Nós estamos indo para casa. Eu não sei, há muito tempo. Eu posso fazer isso. Eu não estou pronta. Você não está pronta.